É galera, finalmente chegou o Itachi aqui no meu servidor, então você só vai entrar no site aí. Se não tem uma conta ainda, cria uma conta, é muito fácil registrar. Se já tem uma conta, loga na tua conta, coloca aqui ó, seleciona o Itachi, bota aí um nome que você quiser, né? Vou botar aqui ó, um nome em homenagem ao Itachi aqui, né? Amo minha família. Criar aqui, ultrapassei o número de chat, deixa eu pegar outra conta aqui. Peguei outra conta aí, agora vai, né? Pô, Ademio, aumenta aí o número de chat pra criar, a Love Family foi criada e você já vem pra cá, né galera? E já criado o nosso Itachi, agora vamos simbora aqui galera, vamos começar. Tem duas formas de você pegar o Itachi, você pode criar ele do zero, tá? Aí você vai começar aqui, normalzinho. Galera, se tu não sabe jogar nada do servidor, pô, pra onde é que eu vou? Como é que é isso aí? É Dragon Ball misturado com Naruto? Cara, eu recomendo você ir no meu canal. Eu vou deixar pra vocês aí galera, mas vou deixar no card e você também pode procurar direto no meu canal. Clica aqui ó, full free no DBO Game, guia completo, comece aqui. Já tem 15 vídeos, 12 vídeos pra você jogar. Como é que se joga free, se você não sabe nada do jogo, então recomendo que você comece a jogar e vá assistindo em um segundo plano ou vá ouvindo o que eu vou falando que vai te ajudar pra caramba. Então beleza, colocou pra passar meu videozinho aí no pé do vidro, começa a sua gameplay. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do personagem pra você, depois eu vou mostrar pra você que já tem, sei lá, eu já jogo o seu servidor, Moisés, eu quero... Oxi, vai ficar comprando a O infinita? Pronto, meu amigo. Pronto. Tá bom de AOL. Já jogo o seu servidor, Moisés. Como é que eu faço pra pegar o Itachi, né? Vou mostrar pra vocês aqui ó, entro na Arena do Tibia, segue esse mesmo caminho que eu fiz aí. Aqui do lado ó, Itachi Vocatio. Então você pode colocar ele na sua conta, né? Caso você já tenha uma conta aí. Eu vou mostrar também depois pra vocês todas as magias e tudo mais. Então, olá, digita e ajuda se você tiver dois Sussano Fragment. E onde é que pega Sussano Fragment? Fazendo essas dungeons aqui ó. Você faz essa dungeon aqui, é a dungeon do Sasuke, por isso que é Sussano Fragment. Tá? Só precisa de dois. Então em dois dias você já pega isso daqui e você precisa estar com o segundo Reborn, né? Então galera, começou ó, usa o potinhozinho de XP aqui que tu já começa pegando o XPzinho da hora, tá? Já coloca pra upar aqui ó. O servidor vai estar com o XP tranquilo. Vai ficando mais difícil quando você vai pegando lá da frente, né? Quando você chega ali no level 800, tu já vai conseguir, tu vai já começar a ver que o servidor começa a engrossar o talo, né? Começa a ficar mais difícil de upar. Então a galera entra no servidor aqui achando que é facinho e tudo mais. O top level aqui é level 1100, tá? E lembrando, você tem que dar Reborn no servidor e tudo mais. Tem o Iki lá no site pra auxiliar vocês, tá? Das dúvidas que vocês vão ter no servidor. Podem perguntar no Discord pra gente também. Outra coisa que vocês podem fazer também. Vê a série lá, cara. Ó, já tô level aqui. Já tô level 100, meu irmão. Level 100 aqui. Cara, o Itachi level 100 já tem uma magia diária. Inclusive, vou até colocar ela aqui. Magia diária dele aqui ó. Level 100, você já pode pegar, né? Ó, eu tô level 100 aqui inclusive, né? Se você não quer ficar aqui, cara, você quer entender melhor e tudo mais. Como é que upa, como é que pega sete e tudo mais. Lá na série eu explico muito bem. Aqui eu vou trairarradar, já vou mudar de cave já. Não vou nem ficar aqui. Não peguei nem task nem nada. Porque o intuito aqui é a gente dar só um upadinha. Opa! Mas eu tinha colocado outro efeito, né? Na magia do Itachi. Mas ficou esse daqui, ficou bonito pra caramba também, viu? O que vocês acham? Aquela, meio que tem um bagulho que sai depois ali. Talvez eu vá mudar. Eu não tinha colocado esse efeito aqui, velho. Eu tenho colocado outro efeitozinho pro Itachi. Era meio que um fogo rodando, tá ligado? Tipo, era um fogo rodando. Não era esse daqui. Porque esse daqui tem meio que uma exclamaçãozinha, tá ligado? Isso aqui é usado mais pra boys. Eu acho que eu vou tirar, apesar de ser um efeito bonito. Ou depois eu posso modificar ele e tirar essas exclamação aqui. Porque também ficou bonito com esse daqui. Apesar de ser um pouco troncho pra direita, né? Vamos ver aí, vamos ver. O que vocês acham? Se eu deixo esse, eu troco. O outro era meio que um fogo girando assim, tá ligado? Vou mostrar pra vocês as transformações dele e tudo mais. Fechou? Deixa eu só dar uma upadinha aqui, né? Você pode upar tanto aqui nesse começo, galera, como você pode também já ir direto pra outras caves lá da parte do DBO. Você pode upar lá, aqui. Pode fazer as tasks de lá ou de cá também. Rapidão você pega level 200 aqui no servidor. Já tem uma galera que tá com Itachi aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Logo no templo, provavelmente já deve ter uma galerinha aqui. Ó, já tem um ali, tá vendo aí, ó? Por que ele tá level 800? Porque qualquer level você consegue colocar ele, né? Tipo, se você já tiver com o segundo Reborn, você já consegue colocar o Itachi naquele lugar que eu mostrei ali no começo pra vocês. Tô só pulando de cave em cave aqui. Isso aqui é Namek, tá? Aqui é Namek. Lembrando que isso aqui é infinito. Esse pauzinho aqui você consegue colocar. Pra ele ficar te auxiliando no HP aqui, tá? Tu pode também cumprir as coisas do passe aqui, galera. Tu pode ganhar bastante item nesse passe aqui, ó. Vocação VIP, Premium Account, Box VIP, tu consegue ganhar no passe. Skin VIP, tu consegue ganhar no passe. Damage, Health Bar, muita coisa tem pra você ganhar só no passe gratuito, viu? Lembrando que o Itachi também é gratuito, né? Se você criar no site. Essa cave que eu vim aqui não é recomendada pro level. Tá ligado? É porque eu tô usando o Mystic Defense aqui. Aí até que ele tá aguentando. Mas você vai ver que eu vou borrer se eu continuar aqui, ó. Ó. Preciso lurar muito em você. Apesar de dar um bom XP, mas aqui não é cave pra... Pra level baixo, tá ligado? Leva uma porrada, já vai... O level já desce. O certo é você vir aqui só depois do Reborn, inclusive. Porque esses Tzufu, eles batem bastante, tá ligado? Mas como eu disse, né? Tô tryhardando aqui. Tô tentando ir nas caves difíceis também. Aqui tem sistema de autolute, galera. Então autolute list, você consegue ver o que já tá no seu loot. Autolute add, nome do item, você consegue colocar os itens, tá? Essa informação aqui, você... Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, oi, ai, eita. Oi. Será que eu vou aguentar, véi? Esse item aqui pra dar uma sustentada a mais. Eu tava usando esse pequenininho aqui porque ele aumenta a speed, tá ligado? Aí no começo, como você tem pouca speed. Por isso que eu deixei ele. Ó, tô sustentando, galera, com set inicial aqui, viu? Geralmente o cara morre, tá ligado? Aqui. Eu tenho a mania, galera, de gostar de... Tipo, eu gosto pra caramba de criar bonecos do zero e upá. Eu gosto desse lance de ir pegando progresso, tá ligado? E tudo mais. Eu tava conversando com a galerinha, já conversei até em live isso. E muita gente é assim também. Já tem gente que, tipo, ah, não, eu não quero não. Eu já quero ir direto pro boneco. É por isso que eu coloquei a opção de você já poder ir direto pra... Tipo assim, ah, lançou a vocação nova, eu quero já pegar no meu boneco upá. Tem essa opção. Mas eu sei que grande maioria prefere upá e fazer a jornada do boneco lá do zero. Aumentar os damage dele, aumentar a força. O pá ML, tipo, sempre do zero. Eu gosto pra caramba disso. E gosto de relatar fazendo os vídeos, né? Até porque se não fosse assim, eu ia fazer vídeo de quê também, né, meu amigo? Porque, tipo, eu realmente gosto de ver o progresso do boneco e jogando de pouquinho, sempre do zero ali, sempre uma experiência nova pra mim. E eu acho isso muito legal. Eu gosto de fazer isso em qualquer servidor. Eu sempre fiz isso aí, ó. Já peguei level 200 aqui. Acho que quantos minutos de vídeo a gente pegou? Dez minutos de vídeo a gente pegou isso aqui. Praticamente level 200. Aí abre essa magiazinha aqui, ó. Magia bonita da poxa. Fumetsu Shuriken. Se liga só. Aí, ó. A gente fez em live, galera, esse personagem aqui. Boa parte dele a gente fez em live. Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês agora ele full, né? Eu vou mostrar eu pegando ali o boneco. Vamos lá. Bom, tô aqui no jayucinho, né? Que eu costumo usar nas lives aí. A galera já tá ligada. Então, eu vou vir aqui na parte do narutibia. E vou entregar os sussano essences que eu já tenho aqui, ó. Tá vendo? Tenho três. Vou entregar aqui. Digitar ajudar. E entregar. Pronto. Parabéns. Digite vocations que ele vai aparecer. Em vocations. Então, exclamação vocations. Você digita. Tenho várias vocações aqui, ó. Itachi. Se você não entende esse sistema aqui, tem na wiki explicando. Então, voc. Coloque, ó. Voc. Itachi. Troquei pra o Itachi. E bora testar o bichão agora aqui. Eu vou vir pra cá. Eu vou pegar outra vocação minha e trazer pra cá. Pronto. Galera, trouxe uma vocação minha pra cá. Bora testar agora nele. Primeira coisa aqui. Transformação. Quando você der o segundo reborn, né? A primeira é essa. O Itachi grávido aí. Aí depois, você vai trocar pra o Itachi ambu. Tem o Itachi aqui quando apareceu a primeira vez lá em Konoha. Né? Esse daqui. Depois tem ele com a mãozinha pra fora. Clássico. Tem essa daqui. É ele ambu com a mascarazinha diferenciada ali. É um sprite mais antigo essa daqui. Essa daqui também é super antiga. Ela tá até troncha. Depois eu vou arrumar ela pro lado. Vou colocar mais um sprite depois. Tem essa daqui. Provavelmente já deve ter visto em outros servidores aí. É essa. Essa daqui também é clássica de outros servidores. E essa daqui é a única do Tensei que eu tinha. Eu coloquei. Mas ela é bem mais ou menos. Eu vou deixar... Tem outra que eu vou colocar que é parecida com a do Madara. Acho que vocês já viram em algum momento aí alguém usando. Né? Então vocês podem digitar técnicas ou jutsu. Tanto faz. Beleza? Bora começar aqui pelo... Susano Powerful. É o clássico Susano que vocês já conhecem também. Cadê? Vou botar aqui o Great Daemon. Amaterasu. A partir daqui eu fiz na live com a galera. Né? Então esse amaterasu com dois U. É porque já tinha o do Sasuke, né? Eu vou até tirar essa arma aqui. Vou dar um PvP off. Botar aqui. Ataque meu filho. Ele vai. Por que não tá atacando? Não posso atacar não? PvP on então. Ah tá. Desculpa aí, viu? Pronto. Ficado aqui. Primeira magia. Amaterasu. Vocês viram ali. Efeitozinho preto. Ó. Bateu dodge. Defendeu, tá ligado? É a magia de 600 essa daqui. Aí depois vem o Ryo Amaterasu. Que é esse daqui, ó. Que é um burn, né? Vai ficar queimando nele ali. Caraço buchinho. O que é que faz? Eu fico invisível por alguns segundos. Aparece ali os caraços. Vocês viram? Aparecer os caraços ali. Que é os... Os taus dos corvos. Eu gosto que coloquei lá aqui nas fugas, ó. Então eu boto aqui. Toda vez que eu chegar em 75%, ele vai usar esse daqui como fuga. Genjutsu Sharingan. Isso aqui a gente fez na live também. Efeitozinho. Coloca aqui. Genjutsu Sharingan. Katon Rosenkan no Jutsu. Vários efeitos de fogo. Fumetsu Shuriken. Mostrei pra vocês neste instante também. Pronto. E vocês tão vendo aqui que eu tô botando do maior pra o menor ali. Vocês não tão vendo? Mas vocês vão ver exatamente agora, né? Ali em cima, ó. Do maior pro menor. Eu coloquei o combo aqui do lado da minha cabeça. Tá vendo? Ok? Beleza. E por último, o Katon Storm, né? Que eu vou ver se eu troco ou deixo essa magia mesmo. Tá bonito, tá ligado? O efeito, mas... Vamos ver. Agora bora meter o combo no Brother aqui. Que sou eu mesmo. Vamos botar a arminha, né? Pra dar aquela ajuda. E bora lá. Ele tá usando Senso, esse outro personagem meu aqui. Eu botei pra ele usar Senso, tá? Mesmo assim ele tá... Não, ele vai morrer, não. Tá com Senso Blue aí. Tá com Senso Blue aí. Provavelmente eu não vou conseguir solar ele, não. Ó, vou, né? Fica assim, ó. Talvez eu consiga solar. Esse é o combozinho do Itachi. Pô, galera. Eu achei bonito pra caramba, hein? Galera queria bastante o Itachi aí. Me pedia pra caramba. Aí eu não quis fazer pago, né? Um personagem que todo mundo gosta pra caramba aí. Acho que ficou bem bonito. Eu peguei PK. Ataquei ele fora. Ataquei ele e saí pro PZ aqui. É muito jumento, né? Mas assim sai, ó. Fechou? Acho que ficou bem da hora. Vocês criam ele aí do zero. Se você já joga o jogo, simplesmente... É... Vão lá e façam a troca pelo Sussando Fragment. É bem de boa. Também coloquei uma coisinha nova aqui pros VIP, né? Que foi isso aqui. Eita, eu nem tenho dinheiro suficiente. Deixa eu ver se no outro eu tenho. Fiz um Donato aqui. Pronto, agora eu tenho. Comprei a Kyubezinha nova, ó. A Kyube nova aí. Ela aumenta 5 de ML. Aqui, ó. Aumenta 5 de ML e 2k de mana por segundo. É... Tá no Shop aqui, tá? Lembrando que ainda tá rolando Black Friday aqui no servidor. E no meu custo, galera. Então preste atenção. No servidor, além do banner normal, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Além do banner normal do servidor, que vai tá lá no Discord. Vocês vão ganhar também um aumento. Então, por exemplo, aqui. No Donato de 100 reais, você não vai ganhar Double Points. Você vai ganhar Double Points mais 25%. Ou seja, 250 pontos. Tá? Isso vai ser até amanhã. Até amanhã. Inclusive, hoje é dia 29. Vai tá saindo esse vídeo aí. Então, qualquer Donato daqui vai ter, tipo, além desse banner aqui, mais 25%. De pontos, tá? Não é de bônus. Ok? E lá no curso, vai tá rolando também a promoção. Tá 20% off. Então, você pode comprar o curso por 160 reais. Se você quer criar um NTO do zero, um DBO. Saiu, inclusive, lá no curso, a aula de DBO, velho. Eu tava todo mundo me perguntando como é que fazia um DBO e tal. Eu fiz uma aula de 50 minutos só falando sobre DBO. Como é que pega uma base já pronta pra não precisar fazer, tipo, a base do zero e tudo mais. Então, chegou a aula de DBO lá no curso. Fechou? Vai tá na descrição, entelgame.shop, que vocês podem encontrar. E, pra finalizar, chegou as armas novas free. Tá? São as melhores armas do jogo aqui em Paradise Island, galera. Só que quando vocês veem aqui, ó. É aqui, é craft, tá? Aqui tem toda a explicação, como é que você pega ela. Tem lá no, 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 na wiki do jogo, como é que você pega elas e tudo mais. Mas o que que acontece, galera? Quando você vier fazer aqui, você pode fazer ela de dois em dois dias. Tem as informações aqui, ó. Dois em dois dias. Pá. Entre com o Mystic Defense. É importante. Por quê? Vou mostrar pra vocês por quê. Se eu morrer, morri. Mas, o bicho hita, véi. O bicho hita pra caramba. Deixa eu ver se eu tenho aqui, é... Senzu Blue. Tem. Vou botar aqui, ó. Senzu Blue. Vou botar aqui Reeling. Pronto. Agora dá pra gente ir. Vocês vão ver a cacetada que o bicho dá, véi. Eu tô com... Eu tô com um cooldown? Tô com um cooldown. Eu fiz ontem e ontem essa missão. Só falta de dois em dois dias, galera. Eu vou postar aí no canal de cortes ou em algum canto. Tá? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Consultem na descrição. Tem o Discord do jogo. O jogo. Todas as promoções. E também tem o Willkus. Intelgame.shop. Entrem enquanto ainda tá disponível aí. Enquanto ainda tá na promoção. E... Muitas novidades estão chegando aí pra vocês. Espero vocês inscritos aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, né? Tamo junto. E é nóis. Música Legenda Adriana Zanotto